Oi gente eu sou o Pepe e eu sou o papai e hoje o que que a gente está jogando? Hoje nós estamos jogando Super Vegas e sempre galera, só que essa é a primeira versão do jogo Então hoje nós vamos lá no Vale das Tartarugas É A Vila das Tartarugas né Pepe Vila das Tartarugas, vamos ver como é que é a Vila das Tartarugas Ai meu Deus A música era diferente cara Nossa até as Tartarugas era diferente Ah ali é bem parecido vai lá Olha a água cara, olha a água como era estranho Mostra como era bonita Olha lá, olha a cachoeira, cachoeira como era estranho Olha lá Meio estranho, vai lá pega as moeditas As moedas foi normal Olha só Ah já está te explicando tem que fazer, aperta lá Eu sei Aí praticamente a mesma coisa Vamos ver as tartarugas como é que elas são, se elas são muito diferentes Olha lá, parece um zumbizão mesmo, Pepe Olha ali, olha ali Parece um zumbi as tartarugas Papai eu posso saber que dá para fazer um bug aqui nesse ai Vai lá ver se você consegue Aquele zumbi lá dentro do Coiso Ah vai lá vamos ver Que deve ser não Ah mas primeiro tem que salvar o chafão Sim mas você tem que pegar as moedas, vai lá vai pegando moedas em todas as Mas o que tem, vamos ver que dá né Sim, dá para tentar se dá para fazer esse bug ai que você fala Meu deus, dá tanto medo esse super berry Galera ele não gruda, ele não se pendura igual na ultima versão É Olha a tartarugas Olha a abelha Vamos tentar Eu acho que não dá porque ele não se pendura cara Mas ele sobe? Sobe Não porque é só no galho Tem que ficar em cima, não pode ficar ele e não fica pendurado Não pode ir no galho, só pode ir no galho Aí agora pula Vai lá Vamos super pulo agora Não é Tem que matar o chafão Pega as moedas cara Deve ser 80 É Essa é a grande A diferença do novo, o novo é só 60 Esses são 80 moedas galera São 20 a mais Ali é 60 Como é que tu sabe? Porque eu consegui ver Ah conseguiu? Aham A do Snow Valley é 80 É 60 Que eu vi que pareceu 60 E o Snow Valley é muito legal galera Ele Ele Spawna Pinguins do mal Né PP? Ah que Deus Spawna tartaruga É papai é 60 Tá Então vai lá Começa a pegar tudo aí Vamos mandar bala Acabar com isso rápido aí Nubão Nobe É o PP tá nobe Tá levando duas horas pra pegar 60 moedas galera Duas horas Tá louco Ali Ali Nossa Olha lá que doideira cara É parkour Tem que dar o super pulo cara É Tem que dar o super pulo cara Pega as moeditas aí tudo Aqui ele não pula Aqui ele não pula Não Ele só nada Não Ele pulou assim Olha a barrinha de oxigênio Vamos ver o que que acontece quando Não ele morre né cara Começa a perder os corações Ah esqueci Que Aí não tem a figurinha tá Aham Segurinha só nas últimas atualizações Nossa como mudou cara Era muito diferente A grama parecia um tapete Nem parecia que é a grama como hoje Que aquelas moedas tem aí Tem um monte de moedas Vai pegar Aí tu já sobe e já enfrenta a tartaruga A tartaruga será que mudou Era diferente Ah deve ser que vai vim Ela vai spawnar a tartaruga né Vai subindo falta essa capoeira Força É Mas aqui já vai dar o sator Não tem tantas Tantas assim cara É a penube Vai 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 Aqui é o impulso maior Galera o legal Que a gente achou muito legal É que se você perder vida Só pegar a moeda A moeda recupera Que dá Você já ganha a vida E já ganha a moeda É falta só 5 cara Falta uma só Agora deu Se for 60 já abriu Nossa Como que Nossa O coelho é igual Não mudou nada O coelho xixi lento aí Mas ele só pula mais alto Esse? Uhum Abelha também não mudou nada Ó tem uma bola ali Não tinha assim? Tinha E se tu sabe o que quer É o pneu né É o pneu Ah agora é pneu Ah tá entendi Vambora lá Vamos ver a Nossa grande rival da fase Não é não É 80 querido Como que eu tinha visto 60 Tu tá maluco Tava sonhando galera Pepe tava sonhando Oh my god Eu fiz tudo pra galeria Eu tentei fazer 12 Pronto agora falta 12 Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Essa aí tu é obrigada a levar pedra né cara Que ele não pula muito Verdade Falta 9 agora 9 Vamos dar 9 Vamos dar 9 Vamos dar 9 Vamos dar 9 Vai lá Vai lá Submarver Ai cabeçudo Olha Olha pega outras lá Isso vai Pega Ali no Naquela onde tem aquele rolo Lá tem bastante Se não pegou tudo Não É só pegar moeda Nossa Vai lá no rolo Vai lá Vai lá Que lá tu deixou um monte Ali já dá Já tem as que você precisa Pronto Já deu 80 certinho Não É 84 80 Não mente O Pepe deixou um raço de De Moeda De moeda galera Oh 82 Agora eu quero ver Vamos lá então galera Já deixa o seu like E se inscreva no canal Olha como é diferente Pum Pum Até aí é quase tudo a mesma coisa Mudou muita coisa Tataru bem igual Nossa Não precisa nem correr É 2 latidas É 2 latidas 3 né Galera Nessa versão Só tem a linguagem Inglês e francês É Nenhuma das duas é nossa língua Portuga Portuga Não tem portuga Não tem portuga Não tem portuga Nesse né Pepe É bom pensar É bom nada Faz o nosso sentimento ficar melhor Faz o que? O sentimento fica melhor Tu é maluco cara Vai estourar a minha cabeça Vai estourar a minha cabeça Opa Já pegamos a primeira Agora vamos para o próximo Rapaz eu consegui o troféu Eu acho que nem tinha o troféu ainda aqui nessa atualização Nessa versão Agora eu quero ver Agora tu tem Velcon Bem vindo Velcon Entra ali na Velcon Isso vai ali Eu quero ver as plataformas ali Agora como é que é Nossa Não acredito Eu tenho que pular Plataforma Não É igual É igual É igual Mas é um pouquinho mais longe É um pouquinho maior As plataformas Olha lá Aí calma Ele não dá barrigada Ele não dá o salto Os lugares Que Porque é O PP está muito nulo Vê lá o próximo Olha ali galera Olha ali Agora é uma plataforma Em cima de uma pedra Dois mil anos depois Botei em base da água Ele é muito lento esse urso Nossa Como era lento esse urso galera Como é lento Nossa Aqui é mais alto né A planta A planta A planta parecia um Um tricô da vovó Olha lá Cadê o urso Ah tu pegou a chave já Ah Está quentinho Qual parkour Vamos ver onde é que está o parkour A parkour A parkour A parkour Tem aí parkour Aqui O que é Uma caixa de areia de gato É verdade É verdade O que está escrito aqui Deserto Ah Tem um level O nível do deserto Não abriu ainda Tá certo Tem sim galera É Ali vai ser o deserto E aqui O que é que tem uma plataforma E aqui O que é que tem uma plataforma Será que eu digo aquele motocicol Pega aquele que está lá em cima Vamos pegar aquele Não Cicol não precisa porque tu já matou Não Só assim Esse Isso Aí tu não vai conseguir por aí Cara Oh my gosh Mas você tem que dar a volta Aí você tem que ser por aí Não 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 Você é Aí calma Agora fica mais no ponto Você é Aí calma Você é Vai lá então Está lá o urso Nossa, as músicas são muito diferentes, cara Quase eu pensei que ia cair Ó, mais de 45 segundos, cara É, tem troféu sim, Felipe Tá ali, ó, marca ali, ó É, tem tempo Vai pegar qual aí agora? Vou pegar o dinosvaldo Nossa, o dinosvaldo e a genoveva Pega agora Aquele ali do iglu, ali que tu pega a chave no iglu Ah, vou fazer o que é pra cabeça Já tu fez ontem, cara Aqui Não, lá, tu tem que pegar as 125 moedas Não Esse aí tu já pegou ontem Não Não, não vai Ah, não tinha, isso, verdade, verdade, lembrei Vai lá, vai lá Senão eu já tinha dado Ele já tinha dado, é verdade Quase que ele morreu Ó, agora não tem aquela negócio que ficava girando ali pra te matar É, acho que é bom, mas tem daqui Ó, não vai abrindo Ó, tu conseguiu um troféu Ah, vim Oxe, mas é exato, hein, cara 25 É Pera aí, ó, sai, vamos ver onde é que tá o troféu Vê se não, onde é que tá Não aparece? Não aparece? Ah, que chinelo Não, não aparece Só aparece o douradinho ali Vai lá na, não, vamos lá Vamos pegar algum lá na outra Vê se já abriu a Não Navarro da tartaruga Vamos pegar outro lá agora Ah, tá Nossa, que se viu isso Então, bora lá Pra mais um oitinho Vê se nós abrimos a fase do deserto agora Vai lá Agora Tem esse na lateral aqui, cara Vê se tem a rampa ali atrás, ó O salto tem aqui também Nossa, agora é bem mais rápido aqui Bem mais rápido E o pior é que é bem mais difícil de tu subir, né Não tem que pegar a chave antes Por que tu não faz aquele negócio do salto lá na árvore, cara? Até esqueci Tem que ir lá pegar a chave Não, não, vai Tem que pegar a chave, cara Tá, a gente sobe no tronco Ah, vai lá Vou tentar Que dá ruim Deu não, olha Tu tava em cima Tu se apavorou Aham Aham, aham, aham Ali, pega a chave Aê, garotinho Aê, garotinho Agora gostou Cabeçudo O papai já tava até comemorando Tava comemorando mesmo? É, né? Cabeçudo caiu Caiu, cabeçudo Ó, vai dar toda a volta Comemorou Comemorou pra nada Antes do tempo É verdade Então vai lá Vai lá Vai lá Ih, caiu de novo Ah, meu Será que ele vai conseguir agora? Ele vai cair Não sei quem vai cair Será que eu ganhei um troféu? Não Não E galera Um vídeo já ficando por aqui Até o próximo vídeo Então Tchau, tchau 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 Tchau